Olá, estamos aqui em mais um programa Nossa Arte. Hoje para bater um papo com o Gabriel Farani. Ele é cantor, ele é compositor e ele está treinando para ser um bom surfista. É com ele que a gente fala agora. Gabriel, seja bem-vindo ao nosso programa. Que bom. Eu estava falando para o Gabriel antes de começar o programa. Eu falei assim, Gabriel, você tem cara de surfista. Ele falou, estou começando. Aí eu falei, nossa, você parece um surfista de longas datas. Ele falou, estou iniciando. Começando, começando ainda. Aprendendo devagarzinho, mas... Eu estou melhorzinho, estou melhorzinho, bem melhorzinho, mas de longas datas não. Quem é da noite para começar a surfar é complicado. Verdade, porque tem que estar no mar logo cedo, em busca de ondas. Na hora que eu estou chegando em casa, é a hora que a galera está indo surfar. Aí é complicado. E geralmente, quando faz show na orla, já sai passando olhando o mar, né, Gabriel? Total. E o surf chegou na sua vida como, assim? Então... Os amigos que surfam, como é que é? Na real, foi minha namorada que me apresentou. E daí ela ia me ver tocar à noite. Aí eu tinha que ir surfar de manhã para compensar, né? Aí comecei a surfar e está legal, está massa. Estou gostando desse outro lado. Acaba trazendo leveza também para a música, né? Total. Até inspiração. Que legal. O Gabriel me fala. Tem os faranes. Mas antes de chegar nos faranes, espera aí. Você começou na música com 15 anos. Comecei com 15 anos. Meu tio tocava violão já. Eu comecei tocando em Luau, ali na orla mesmo. Com duas notas eu tocava 30 músicas. E não tinha ninguém que tocava violão. E daí eu comecei a tocar. Meu tio me ensinou. Eu tocava violão junto comigo. E aí foi crescendo, crescendo a vontade de tocar. Acabei gostando e fiquei... E aí lançou os faranes. Mas antes teve outra banda, né? Não, aí começou uma banda de reggae, Arrasta Farane. Se não, também o nome dos faranes. Tem Arrasta Farane, que era uma banda de reggae, que era... Minha irmã cantava, eu tocava contrabaixo. Meu tio tocava guitarra, meu pai produzia. Era uma banda bem família, assim. Aí depois dessa banda... E por que acabou? Então, cada um foi pra um lado, um começou a trabalhar, um começou a fazer outra coisa, outro foi pra fora do país. E só eu quis continuar. Aí continuei. E comecei a fazer voz e violão, voz e violão, depois que surgiu o faranes. Já tem quatro anos? Já tem quatro anos. Me conta, muitas coisas boas? Muitas coisas boas. Durante esses quatro anos? Muitas, muitas. Vocês começaram em três? Muita loucura. Em três ou quatro? Começou em... Aí eu falo três ou quatro, ele fala cinco, seis, eu não, tudo bem. Não, começou em quatro pessoas, quatro pessoas. Que era eu, Cauã da bateria, Yolanda no contrabaixo e Lúcio Leandro no violão. Daí eu fui chamada pra tocar numa festa, num samba, um evento de samba. Ia ter uma banda lá com dezesseis pessoas. E eu ia fazer voz e eu ia fazer voz e violão. Aí liguei pra todo mundo e falei, pelo amor de Deus, eu ia me salvar, eu ia me salvar. Aí eles chegaram lá e eu não tocava samba. Aí toquei o rap em samba, Nath Rudes em samba. Isso, bacana. Tudo em samba. Tava meio tenso o negócio. Aí deu certo. Aí a gente, ah, vamos fazer a banda, bora fazer a banda. Aí por falta de opção, a gente colocou Gabriel e os faranes. Aí depois gostou dos faranes pra ficar curtinho. Olha, bacana. E aí você estava me dizendo que um baterista saiu. Foi, foi pra Califórnia. Aí eu falo assim, nossa, muito chique, né? A gente tá indo aqui pra São Cristóvão, indo pra Lagarto. Ele foi pra Califórnia. Foi pra Califórnia. Foi, foi estudar bateria lá. Bacana. Deixou a gente aí, mas foi um aprendizado massa, foi um aprendizado bacana. Aí daí entrou outros bateristas, né? Foi bacana. Acrescentou bastante pra banda, né? Outras vertentes. Outro conhecimento musical, que foi o Daniel Nanume. E até hoje estamos aí junto. Poxa, que legal. E é bom saber que o trio inicial não se desfez, né? Sim, não se desfez. Que sou eu, Lúcia e a Yolanda, baixista. Vocês já eram amigos e tal? Sim, já éramos amigos. Eu conheci o Lúcio na igreja. Ele querendo ser coroinha. Oh! Mas aí se desvirtuou e acabou indo pro outro lado. E a Yolanda eu conheci. Eu tocava percussão na banda sertaneja. E daí ela tocava baixo, pá. E a gente se conheceu lá e acabou montando uma banda. Aí ficou os faranes aí, nós três. Se eu perguntar, qual a influência musical dos faranes? Vixe, Maria. Você fala de tudo um pouco? De tudo, de tudo mesmo. Lambada, cúmbia, brega, forró, rock, arrocha, tudo. É estilo Chico Buarque no arrocha. E, sei lá, Cássia Helena no forró, Lambada, Adelina Nascimento. Muita coisa, muita coisa mesmo. Ou seja, vocês têm que fazer um verdadeiro estudo musical mesmo, né? Sim, tem que ter. Tem que ter bastante, bastante. Tipo, eu nunca viajei a escutar Calypso, essas coisas. Chimbinha, não sei o quê. E hoje eu estou escutando guitarrada. Coisa, coisa bem regional, assim. Estou escutando bastante. Que é tudo serve de influência para a banda. Tudo serve, tipo... Tudo é um elemento novo, né? Tanto o instrumento de percussão, quanto efeitos. E a gente sempre está colocando alguma coisa nova. Alguma coisa que vê, não, dá para encaixar isso, dá para fazer novo. E a gente vai encaixando, vai colocando e vai misturando o som. Ó, como a turma dos faranes, né? Não está toda aqui, eu vou jogar a responsabilidade para o Gabriel. Quem é a pessoa mais exigente? Yolanda. Ah, está vendo? Eu sabia que ele ia falar que era ele. Por quê? Então, cara, eu não sei, assim, por quê. Acho que é da personalidade dela mesmo. É com tudo? Com horário, com músicas, no repertório, com tudo. Com tudo, com tudo. Tipo, assim, esse lado musical, tipo, eu sou bem exigente, assim. Ela mais com a organização, também com o lado musical, mas mais com a organização, pontualidade, com o evento que a gente vai tocar. Vou marcar a Bob Yolanda, assista ao programa Nossa Arte, porque está falando de você aqui, o Gabriel. Estou falando bem, viu? Mas tem que ter essa pessoa, né? Tem, tem. Tipo assim, a sociedade da banda, sou eu e Yolanda, né? E foi uma parceria que deu muito certo, muito, muito certo mesmo. Tipo, a gente briga bastante, assim, mas a gente se ama. Eu até mandei um eu te amo para ela ontem. Ai, que bonitinho. É, sou fofinho. Assim, está mandando eu te amo. Mandou eu te amo ontem e hoje está falando dela aqui na Nossa Arte, mas está falando bem, Lórica. Há dois dias eu queria matar ela, mas deu certo. Acontece, né? Acontece. Porque vocês estão convivendo sempre, assim, né? Sempre, mas não aguento mais ela lá em casa. Arroba Yolanda, atenção. Atenção que o Gabriel está aqui, ó, detonando você. Me conta. Mas não vai ser nem o Márcio. Vocês fazem todo esse trabalho e divulgam também nas redes sociais, né? Então, bastante. Eu trabalhei como designer gráfico e daí quem faz os cartazes da banda, a parte de mídia, vídeo, essas coisas, eu faço a grande parte, assim. Sempre com a opinião de Yolanda, do Lúcio, mas eu sempre faço essa parte. A banda é meio que voltada para um lado cômico, a gente se veste de mulher, se pinta, passa batom. E Yolanda ajuda na hora de pintar os homens, né? Não, ela ajuda, não. Ela escraxa, né? Ela nunca quer se vestir. Tadinha da Yolanda. Nunca quer se pintar, cara, e coloca a gente para usar as roupinhas mais apertadas. Jesus amado. Ficam sem ar, mas estão ali. Lúcio se lasca, cara. Até calcinha ele usa. Nem precisa ninguém ver, cara, mas ela coloca, né? Mas é massa. Nossa, a gente tem essa pegada meio cômica e daí a gente faz todo o trabalho de arte, de visual, tudo. A gente faz a porra toda lá. Pô, que legal. Agora eu quero que você cante para a gente mais de bem querer, pode ser? Pode. Esse daí já não é uma pegada dos farandres, é uma pegada mais suave, meu projeto mais autoral, que é mais sossegado. É tipo, é o que eu falo que é os farandres em cafeína, né? É uma parada mais tranquila que é para poder administrar. Você acha que é uma diferença você cantando aqui com a gente hoje e a banda toda junto cantando? Total. Quando eu toco com a banda parece que eu tenho um tremelique que eu só canto assim. Quando eu canto sozinho é mais suave. Na paz, canta na paz. Eu sou até tímido assim, tipo, com a banda é outra coisa. É outra pessoa. É outra pessoa. É uma artista que está ali, um ator. É outra pessoa. Desço, subo no polidense, desço no polidense. Mentira, Gabriel. Então, é meio que isso. E sozinho assim até fico meio tímido. Estava até de óculos aí, tive que tirar, mas está de boa. Tipo, bem tímido mesmo. Então, você fez alguma coisa assim para você deixar essa timidez na hora do palco? Então, no início, para mim é um desafio, né? Eu adoro desafio e para mim é um desafio muito grande enfrentar toda aquela galera calorosa querendo dançar, querendo rir, querendo se divertir. Aí eu falei, meu irmão, tem que endoidar, né? Aí eu tomava uma dosezinha de cachaçinha, aí dava, abria assim, mas depois, hoje em dia, já vai natural. É do meu dia a dia também, assim, né? Na rua, sou brincalhão, tudo. Mesmo sendo tímido, eu sou brincalhão, sou extrovertido e acabo passando para o palco. E de quem foi essa... Antes de você cantar para a gente, quem foi essa ideia de ter toda essa transformação para entrar no palco? Então, foi natural. Foi muito natural. A gente acabou tocando um carnaval e daí tocou no carnaval, aí toca fantasiado e acabou gostando. Já tocou pintado de holodum e tudo. Acabou gostando e viu que aquilo facilitava, né? Com a irreverência com o público, com o contato. É bem mais fácil você estar vestido e interagindo do que de cara limpa. Então, vamos agora na suavidade de mar de bem-querido. Vamos nessa. Eu vou sair daqui pra ver cantar pra ti amanheceu, choveu. E aí, cadê você? Fiz um café pra te dizer que é bom poder sentir, te esperar. Sem precisar fugir, acordar só pra te ver dormir, te ninar, pra te fazer sorrir, sorrir. Eu vou buscar mais longe que eu puder a flor do mar, manhã manjar de fé. Vamos sair num barco a velejar, sair daqui sem hora pra voltar. Poder tocar Madagascar me fez sufar nas ondas do prazer do teu olhar. Somente eu, eu e você, a navegar no mar, de bem-querer, a navegar no mar. Pra se dizer sim, é preciso ter coragem, pra que o medo não devore as suas oportunidades. Eita, lelê, como é o final? Repeat, please. Pra se dizer sim, é preciso ter coragem, pra que o medo não devore as suas oportunidades. Que bacana, gostei, foi o Gabriel? Show! Que massa. Acaba sendo uma frase incentivadora pra muitas pessoas também, né? Essa frase é de um poeta que eu gosto muito, Luiz de Assis, que acabou entrando na música, assim. Ele fala essa frase de uma maneira um pouco diferente, mas eu vi que tinha muito a ver com a música. Eu acabei colocando no final dela pra dar uma incrementada. Poxa, bacana. Bacana mesmo. Show! Obrigado. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Como você falou no início do surf, que tá chegando na sua vida, quando você volta do surf, qual o estilo de música que você gosta de ouvir? Então, eu gosto de escutar um reguezinho e gosto de escutar um javan. Bacana. Já de si, essas coisas assim, mas... Agora, na hora do repertório, quando vocês vão escolher o repertório pra ir pra uma festa, depende da festa que vocês vão tocar, vão cantar? Sim. Ou parte de vocês mesmo? Vamos tocar tal música, vamos tocar tal música? Tipo assim, a gente não tem repertório, né? A gente não toca com repertório. Vai sentindo a pegada da galera e vai tocando. Toca tudo, tá? Tipo, se a festa pedir é o tchan, a gente vai tocar um é o tchan. Mas a gente toca muita coisa retrô. Luiz Caldas, muita coisa antiga, muita coisa bem antiga. E a galera vai à loucura quando vocês cantam, né? Rapaz, tá rolando. Pô, que bacana. Aí vocês tocam em bares, em festas? Sim, tocamos em bazinhas, festa, casamento, formatura, velório, o que chamar, a gente tá tocando, batizado. Qual a avaliação que você faz do cenário atual aqui em Sergipe da música? Então, tá crescendo bastante. Tipo, tá crescendo, tipo, a cena autoral tá ganhando bastante força, assim. Tem várias bandas que tão saindo daqui e tão disseminando o som. E daí tá ganhando mais visibilidade, né? Isso é bem bacana pra gente, pra galera aracajuana, sergipana, ver as bandas daqui saindo. E a internet também tá aí, né? A galera tá abusando muito da internet e tá divulgando o som e tá chegando. Tá chegando bem legal. Tipo, a gente já conseguiu tocar nos lugares fora daqui, por causa da internet, por causa dessa divulgação. E a cena vem melhorando, cada dia mais por causa disso, por causa dessa divulgação. Os bares também, tipo, tá melhorando a valorização do artista. Antigamente não era tão legal, mas tão valorizando. E tá tendo vários projetos legais, vários projetos de músicas legais, independente. A galera tá se jogando mesmo, assim. Acho que tá bem bacana. E quando vocês tocaram fora, como é que foi a receptividade? Foi legal. Onde foi? Foi legal. A gente tocou em Itacaré. Foi bem legal. Só gringo. Até nem eu sabia que eu sabia falar inglês. No lugar do surf. No lugar do surf. Tudo lugar praia, né, assim. Eu não sabia que eu sabia falar inglês. Mas lá eu consegui falar no Embromeja. My name is Gabriel. Gabriel, né? Exatamente. Foi meio que assim. A gente tocou em Pipa, no Rio Grande do Norte. Que legal. Tocou em Natal. É, deixa eu ver mais. Vai rodando, assim, o interior. As praias da Bahia. Tipo, é mais a Bahia e Rio Grande do Norte, assim. Em Maceió também a gente já tocou. Qual foi o lugar que você sentiu mais, assim, sei lá. Você sentia em casa? O lugar que eu mais me sentia em casa foi em Pipa. Poxa, que legal. Foi em Pipa, foi bem legal. Foi lá onde a gente conheceu o ritmo cúmbia. Através de uns argentinos. E começou a tocar umas cúmbias aqui. Salsa, coisas mais calentas, assim. Fazer uma mistura. Fazer uma mistura. Foi massa. Com uma pegada brasileira. Com uma pegada brasileira, exatamente. Exatamente. Começou a tocar músicas brasileiras em ritmos latinos. Que é o que deu certo, assim. O que a galera, tipo, comprou a ideia aqui. Acabou indo pro show só pra escutar cúmbia, cúmbia, lá cúmbia. E tá rolando, graças a Deus. Do trio Parada Dura. Quem é que se liga mais, assim, nas músicas? Na hora de escolher o que vai colocar pra banda? Então, sou eu e a Yolanda. Eu e a Yolanda sempre decidem, assim, a qual as músicas vão entrar no repertório. E como é que vocês fazem essa escolha? De repente, o que vem tocando em rádio? Ou o que vocês andam na rua e percebem que as pessoas estão cantando, estão gostando? Não, a gente faz uma reunião lá em casa. Toda semana a gente faz uma reunião. Pra escutar sons novos, pra pesquisar coisa nova. Por sinal, a gente tá indo pra um workshop agora que vai ter... Acho que o próximo final de semana, não sei. Com músicas africanas. E a gente sempre tá pesquisando pra colocar ritmo novo. Aí rola um encontro lá em casa. Toma uma cervejinha, escuta um som, uma apresenta uma coisa, outra apresenta outra. E daí a gente vai... E sempre música retrô, né? Sempre coisa muito retrô. Porque é pra resgatar a galera, aquela nostalgia. E tá rolando. E eu tô sentindo que tem um movimento bacana, né? Porque as pessoas estão gostando de ouvir essas músicas mais antigas. Estão sentindo falta. Então, quando aparecem os faranes, por exemplo, é um motivo de muita alegria, né? Sim, sim. A galera já fica... Ah, toca, sei lá... Braga Borris. Toca... As meninas, eu acho. Bom, ximô, ximô, bom, bom, bom. Essas coisas bem... Bem, bem antigas. Dodô e Osmar. A gente toca muita coisa. Muita machinha de carnaval também. Resgata muita, muita coisa. Adelina Nascimento. Várias coisas bem raiz, assim. Nessas viagens que vocês fizeram, tem algo, assim, que, de repente, ficou na sua mente que você vai, de repente, contar pro resto da sua vida? Tem, tem, cara. Em Pipa, quando a gente foi tocar lá, conheceu os argentinos. E ele tem uns trava-línguas, assim, que, na real, em espanhol era La Cana. E a gente pensou que era Canela. Que eles falaram La Cana, La Cana. E a gente pensou que era Canela, 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 Canela. E acabou colocando na música e fez uma versão de uma música de Zeca Baleiro, colocou isso. E foi bem legal, bem legal. A gente encontrava com eles em todo lugar. A Canela, Canela. Foi legal, foi bem bacana. Vocês têm vontade de ir pra fora do país também com os faranes? Sim, têm bastante vontade. Tem até um amigo nosso que tá em Portugal, chamando direto pra gente ir, que diz que lá a música latina acontece muito. E a gente tá se programando direitinho. Quer primeiro sair pra aqui, tipo, São Paulo, Rio. Recentemente eu estive no Rio, até fiz uma participação lá e vi que lá acontece mesmo. Tipo, lá a cena é mais forte do que aqui. E é até legal pra disseminar o som. A gente quer ir primeiro pra Rio, São Paulo, essas coisas. Sai um pouco do Nordeste, né? Sai um pouco do Nordeste. E sentir como é, como vai ser a receptividade por lá. Exatamente. Sentir como é que vai ser o público lá fora, como é que vai ser essa receptividade, pra ver se vai ser bem aceito, pra depois se jogar, né? Tudo com o pé, sonhando, mas com o pé no chão também. Exatamente. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Senão a coisa não flui. Vamos cantar Invisível? Vamos. Pra gente? E a gente vai a um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com muito mais. Hoje, entrevistando o Gabriel Farane, que é dos faranes. Isso aí. Sim, me faço invisível Pra ver o seu sorriso No canto do quarto, no raio de luz na beira do mar Sim, deixo o subentendido Não ligo pro destino Senhora marcada, vontade que bate no simples olhar Ela vem Com a pele bronzeada, toda linda E um vestido azul Me pede mar de bem Me entrega a sua boca, o cervejo Nossos corpos nus Ah, se um dia você paras Nosso mundo imaginas Que as almas se encontram Sem razão O amanhã hoje é tarde O agora se faz presente Me entrega o seu lindo talismã Dividi um dom, dom, um dom Amanhã hoje é tarde O agora é eterno E aí O amanhã hoje é tarde